Olá pessoal, voltamos, né? Como vocês estão acompanhando aí, a gente tá onde, Preta? A gente vai dar uma passeada aqui em Porto, claro, né? Aproveitar a folga. Então, assim, quem tá acompanhando a gente lá no Instagram, quem não tá, comece a seguir agora, né, Preta? Segue lá. E a gente tá, bateu a doida e veio de estar em Porto, né? Que a gente tinha vontade de conhecer e a gente sempre adiando a Diana. E acabamos vindo pra Porto, né? De uma forma bem louca, que a gente tava às três horas da manhã e agora em Porto, bora. Simbora, juntou o que tinha, botou a gasolina no carro no meio do caminho e veio-se embora. A verdade chegou, pessoal. Então, como sempre, pessoal, não deixem de dar o like aí, dê o like, compartilha o vídeo aí. Isso, pra gente gostar desse vídeo. Nossa, ela tá crescendo, né, Preta? E a gente tá sempre agradecendo, né, amor? Sempre agradecendo. Então, assim, minha gente, a gente vai mostrar aqui um pouquinho de como é aqui a cidade, o que a gente tá achando, porque a gente tá encantado, né, Preta? Exatamente. Até agora, o blogueiro aqui, ó, tá virado, filmando tudo, né? Hoje, 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 não sei porquê, ela tá assim, ela não quer gravar, ela não quer falar com vocês, mostrar os lugares, né, aqui. Eu quero sim, gente. Hoje eu tô mais quietinha, tô indo um pouco doente, eu tô tomando café doente. Então, hoje eu tô bem mais tranquila, assim. Tô mais acompanhando ele. Tô curtindo o lugar, é muito bonito o Porto, pra quem já conhece, pra quem não conhece. A gente vai mostrar agora um pouco a vocês, né, Preta? E eu tô amando, tô amando, né, Preta? Vamos embora. A gente vai pegar, mostrar a vocês cada ponto que a gente tá indo, que é muito bonito aqui, hein? Muito bonito mesmo, hein, gente? Cada lugar que a gente vai, a gente vai mostrando um pedacinho. A gente tá sem tempo, né? Porque veio na expressa, assim, e daqui a pouco tá indo embora. O que eu vi? Mostra pro povo, tá passando aqui no Rio de Janeiro, rapidinho, rapidinho. O elétrico. Essa onda veio, no meio da floresta que a gente tava ali, agora, fora da praça que tem ali. De repente, passa o ponte, né, Maric? É, eles chamam elétrico, né? Eles chamam elétrico. Cada um diz o nome. Mas, ah, muito organizado, minha gente, né, amor? Organizado, bonito, as ruas também, limpas, pode observar, ó. Isso a gente observou também que nas pistas, não foi, Preto? É, tudo organizado, sem lixo, sem buraco. Beleza que a gente pagou, quanto? De pedaixo? Mas ali, de pedaixo, a gente tem quase 20 euros. Foi, ao total, eu acho que deu uns 20 euros. Tipo, um vlog, porque vai ficar melhor pra você, né, interagir com você, você vê aqui as praças, vê o bonde, vê as pessoas passando. Assim, eu tô vendo mais espanhóis aqui, né? Eu tô vendo, tipo, igual lá, lá... Em Lisboa. Em Lisboa, a gente vê mais... Muitas pessoas, variadas, aqui tem mais espanhol, não sei por que motivo. E brasileiros, né? Porque a gente já se deparou com vários brasileiros aqui. Mas a gente tá encantado, né? É, e outra coisa pra falar pra vocês, o senhor tava tudo reclamando, ah, vocês não tão gravando mais vídeo, vocês não tão, né? É só, como a você, se vocês for lá no Instagram, lá. Vocês vão acompanhar, que a gente tá trabalhando. Muito. Muito. Então, esse vídeo aqui... Tipo, ele tá fazendo dois turnos, a semana toda ele fez dois turnos, e eu tava chegando tarde. Mesmo chegando o horário que eu chego, não tem como gravar, porque eu tô sem ele. Então, vocês vão ter um pouquinho de paciência. Não desista da gente, né, Preto? Exatamente. Não desiste de nós dois. Pois é. Estamos aqui, querendo fazer esse canal crescer ainda mais. E tem novidade que a gente vai pra outros lugares, né? Exatamente. E queremos levar vocês. A gente não tá fazendo tanto vídeo, porque o tempo realmente não tá deixando. Parar um pouquinho aqui na sombra. O tempo não tá deixando, pessoal. A gente tá gravando pra vocês os vídeos. Então, a gente tá tentando o máximo, o máximo possível. Quando tem tempo, a gente gravar. Só que agora, no momento, tá impossível. Então, hoje pegamos aqui esse tempinho que a gente tá, na correria, tentando aproveitar. Mas vamos mostrar aqui a vocês por onde a gente foi passando, né? Essa aqui é uma parte, só que tá cheio de pessoas aqui. A gente não quer mostrar, mas eu vou mostrar. Ela não quer mostrar. Ela vai mostrar. Tico, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Cheio de gente aqui na praça, pessoal. Mostra lá. A parte de lá. E aqui atrás. E ela lá. Ó. Dá pra ver lá? A gente parou um pouquinho aqui na sombra, né? A gente parou um pouquinho aqui na sombra aqui. A gente vai descer. Vai descer pra lá na frente. Olha que a gente andou muito. Andamos muito. Muito? Andamos um bocado e muito. Mas vamos lá. Vamos papear com vocês. Estamos em uma praça ali. Bonita, que a gente também não sabe o nome, né, Preto? É. Mas bonita. Mas tinha muita gente. Tava música e tal, a gente não gravou. Agora a gente tá na luta pra tentar achar... O que, amor? Restaurante, pessoal. Pra... Pra... Aquele lugar de novo, né? É. A gente já andou tanto que tá cansada. Um pouco. Tá cansada, né? A gente tava falando até umas histórias lá que, tipo assim... Aqui não tem a luz bem, porque a gente vai ser ruas e estreitas. Né? E a trilha também tem um pouco. Não cansa. A carreira não cansa. É. A gente já deu uma... E olha que a gente ainda não andou nada, né? Porque tem muitos lugares ainda que a gente queria ir. Mas a gente tá vendo que o tempo não vai... Vai dar. É, não vai dar. Então a gente vai tentar... É... Fala pra vocês aqui mesmo. Pois é. Andando, conversando com vocês. Porque isso aqui é um vlog. O vlog é pra isso mesmo, pessoal. Pra conversar. E... Bom, vocês estão? Bom ou não? Contem aí. Contem aí, porque a gente também tá contando que o dia da gente tá sendo maravilhoso, né? Por mais que a gente esteja andando... Virando essa andara que a gente tá andando aqui, tá perfeito. E o sol. E vamos atrás agora de quê? Comida. A gente tá mostrando também o menu pra vocês. Tem que chegar lá, sete, sete. A gente vai sentar lá pra vocês o menu. Pois é. Ok? Espero que não esteja barulho, né? Porque sempre atrapalha a gente vira. Mas é isso. Você pode. E... Sempre passando por algumas praças aqui. Que se não tá mostrando. Mas sempre as pessoas... A gente passa aqui, tem aqui assim. Eu acho que é assim. A gente sempre passa por algumas engrenhas. A gente nunca mostra. Mas é como se tivesse sempre... Mesmo padrão. Mesmo padrão. Em cada esquina tem uma, né? E assim, é uma de maiores do que a outra. É só... O maior padrão mesmo. E muito bonita também. Também tem jardins assim. As praças. As praças. Sempre muitas fontes. Muitas não, mas tem. Né, Mirela? É. Mas a gente já passou aqui perdido umas mil vezes. Assim, a gente tá na saga ainda. Tá na saga de encontrar o restaurante ainda aqui. Não sei se é pra lá. Ó, se é pra aqui. Porque você tá tentando localizar a próxima ao carro, né? Assim, outra coisa também pra vocês. Ai, Mirela, achei um café ali, ó. Eu só sei que eu deixei o carro no lugar. Eu tirei a foto da placa da rua. Só. E a gente tá tentando achar o carro agora. Pra depois achar o restaurante. Simplesmente isso. Tem um aqui bem de frente, mas também não tá. Não, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tem um ali, mas não tem condições não. Olha lá. Não tem condições, pessoal. Então, a gente vai ter que ir. Querendo ou não, procurar outro. Pô. Assim, a gente sabe que querendo ou não, né, pessoal? É, quando tá assim é porque o restaurante é bom de verdade, né? É. Mas a gente não vai nele porque tá cheio. Tá uma fila enorme. Não, não só. E agora eu já falei. E agora eu não sei se é pra lá ou se é pra cá. É, eu pergunto. Ó, meu GPS agora é ela. Vou procurar agora o imã de geladeira. Sim, pra falar imã de geladeira. É, pra levar um imã daqui de Porto. A gente vai vir com calma, né, Preto? É. A gente vai vir aqui com calma. Pra tentar gravar pra vocês com mais calma. E os pontos turísticos de verdade. A gente vai assim, na doida, mas pra conhecer. Ó, o cara tá falando isso aqui, pessoal. Vem. Esses imãs de geladeira aqui. Pra doida, pra comprar uma imã de geladeira, ela vai comprar. Vai dar de prensa pra não sei quem. Porque ela vai lá no Brasil. Vai dar. Não sei se é irmão dela, mas vai dar. Então vamos embora. Esperar um pouquinho aqui. Podia tanto estressar a Liv indiana. Porque a gente, ela... Não, a gente não tava entendendo o que ele tava tentando dizer. É ele que tava estressando. Porque eu escolhi os meus imãs. E ele, na agonia, ainda pediu a água dele. E cada vez que o indiano falava, ele não entendia nada. Ele falava, tipo, um é dono. Aí eu não tava entendendo se um era dois. Porque a gente entendeu que um imã de geladeira era o quê? É um em cinquenta. E o outro era dois. Né? Aí ficou aquela agonia ali. Eu não sei saber se era um... Um era dois. Ele tava tentando puxar o português e não saía. Mas eu, graças a Deus, ela conseguiu comprar. A imã de geladeira é cara tanto falar. Na verdade, eu escolhi uma pra mim. E ela escolheu uma pra ela. Que dá no mesmo, né? Que dá no mesmo. Vamos embora. Eu estou tendo aqui atrás do restaurante. Assim, a gente sempre tem essas coisas, hein? Acontece essas coisas assim. Muitas vezes a gente nem mostra. Nem mostra o que acontece. Mas assim, a gente tá fazendo esse vlog aqui. Só vou mostrar pra vocês como é que é... A trajetória das pessoas estarem saindo pra comer Ou comprar alguma coisa no meio da rua. Sempre tem acontecido essas coisas. É coisa diferente pra gente. Porque tipo, a gente tá acostumado já em Lisboa. A gente conhece tudo lá. E aqui já é novidade, né? É, sim, sim. Já é novidade. A gente só modifica nada. Apesar, pessoal, da gente conhecer quase tudo, Provavelmente, quase tudo em Lisboa, Em Porto Aqueiro, a gente não conhece muita coisa não. Aqui, dois pontos turísticos e olhe lá, né, Miradinha? E como a gente veio sem se preparar, sem programar o nosso... Da viagem aqui, então a gente tá... Decidiu fazer esse vlog. Tá fazendo um vlog. Fazendo um vlog, interagindo com vocês. E acho que a gente chegou. Tem esse, tem um brasileiro. Ela tá querendo... Tem um que é brasileiro, que é bem... Eu acho que é ali, que ela quer almoçar ali, não? É que ela quer mais ou menos ali, não sei. Tá procurando, tá procurando... Tá procurando o restaurante, né? Isso mesmo. A gente vai rolar, vai acompanhando, minha gente. Vamos embora, se for só. Tipo assim, pessoal. A gente fechou o carro dessa rua aqui, lá na frente. A gente veio ali na frente. E tá tentando agora achar o restaurante. Eu acho que ela... Ela viu o restaurante nessa rua daqui. Descendo essa rua. Pode ir lá. E ela viu o restaurante ali embaixo. É aqui mesmo, Miradinha? Com certeza? É o direito que é, lá embaixo. A gente vai andar um bocadinho, né? Não, não é muito longe, não, rapaz. Na minha vontade aqui, pessoal, tá procurando esse restaurante. Já passou aqui. Cerca de meia hora do ano aqui, em Porto. Se vocês aí... Que linda aqui, né? Aqui, a rua realmente é linda. Você colocou aqui? Livre. Não tem, não tem. Ó, realmente. O chão aqui é impecável. É um bocadinho. É um bocadinho. Pra comem os alunos de treino, não. Aquilo é os tuk-tuk, né? É. Sempre tem tuk-tuk aqui. O pingo doce também? Ó, aqui tem pingo doce. O restaurante é onde, Miradinha? É lá embaixo? É lá embaixo. Vai, vai. Você? Bora, pessoal. E a gente segue encantado aqui. Com a Ju hoje. Será que a gente já passou pelo carro, não, né? Não, não. Não é aquele não, né? O restaurante? Não, é não. Mesmo o dia sendo cansativo. Porque tá sendo cansativo pra mim esses dias. E pra cima também, né? Mas tá sendo gratificante. É que a gente, quando sai assim, vale a pena. Mesmo cansada, vale a pena, né, amor? Vale a pena. Vale a pena o passeio que a gente dá. Os lugares bonitos. A gente sonhou, pessoal, assim. A gente tá tentando realizar alguns lugares que a gente vai. Quer ir, né? Na verdade. Quer ir. Tá tentando conhecer. E muitas vezes, quando a gente chega num certo lugar, a gente... Dá uma paradinha aqui pra descansar um pouco. Parece aquele lugar que a gente já falou tanto, etc. Mas muitas vezes a gente nem grava pra vocês de lugar. Porque eu fico assim, admirando. Fica pensando, né, Mirelle? Que tu é? A gente, quando pensou em vir pra cá, a gente pensava em fazer, né, amor? Um roteiro bem assim. Mas a gente, quando chegou aqui, disse, amor, bora gravar. Não bora fazer aquela coisinha certinha. Não bora fazer um vlog mesmo. E gravar o nosso dia, a nossa rotina. Porque, assim, eu acho que vocês querem ver muito mais a rotina da gente do que é só algo específico. É. E aí eu vejo que a turma gosta, né? Vocês gostam. Não sei como, mas a gente te agradece. Pessoal, a gente sempre pede você pra deixar o like. Vai lá. Não esqueça. Compartilhem lá. Onde é a passadeira aqui, amor? A passadeira ali. A gente vai entrar em friginho ali aqui agora, né? Sai correndo. A gente sempre pede pra vocês deixarem o like, porque é pra valorizar, hein, minha gente? Então valorizem aí, né, amor? Exatamente. Valorizem. Ó, pessoal, aqui na frente tem uma feira do troca aqui, ó. Vamos ver o chão. Tem uma feira do troca aqui, ó. Quem sabe do que eu tô falando aí? Tem muito no Brasil, né? Tem muito no Brasil. Tem muito no Brasil. Tem uma feira do rolo, né? Que as pessoas compram e vendem alguma coisa, trocam as coisas, etc. É interessante, hein? É interessante aqui. É interessante aqui. É interessante aqui, ó. Papato. É de tudo, né? É, nem se é bem parecido mesmo com o Brasil. Logo cedo que a gente chegou aqui, a primeira vez que a gente já tava montando uma feira. Foi. Montando ali, se organizando. Mas lá no Brasil não é tão organizado, não. Me perdiu em falar. No Brasil não é não? No Brasil não é tão organizado. Não é tão organizado com essa feira daqui, não. Aquela bagunça. Eu ia muito pra feira de lá. Exatamente. É, e eu achava interessante. E eu acho que a gente achou um restaurante. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vem. Daqui a pouco é que mostrou pra vocês. Se achou mais menu. Se não, vai continuar falando. Pois é. Vai até agora. Pessoal assim, a gente andou muito, andou muito pra poder achar um restaurante. A maioria tá muito lotado, muito lotado. Tipo, a gente achou um aqui, né? Tipo, essa esquina aqui, aí no meio da rua. A gente sentou aqui agora e tá só aguardando chegar aqui. A gente pediu. Enquanto isso, minha esposa foi aqui. Aqui se chama que foi na casa de banho. E tá tudo tranquilo. Pelo menos a Coca-Cola já chegou. Chegou a Coca-Cola. Não sei se ela vai ter Coca-Cola também, que a mulher tá de regime. Mas assim, pessoal. Preferi ficar aqui hoje na rua, né? Preferi ficar aqui na rua hoje. E não queria ficar lá muito, não. Tinha muita gente. Tinha muita gente assim mesmo, né? Como é que se diz? Tinha muita gente no restaurante lá na frente, embaixo, tudo, tipo, lotado. Então, a gente optou pra ficar aqui mesmo, na rua. E vai conversando com vocês. Vai falando um pouco dessa saga que a gente tá tentando fazer aqui pra vocês. Mostrar pra vocês aqui como tá sendo a rotina. E ali embaixo, tipo, a igreja ali. Ali assim, tá tocando os sinos. Não sei se essa igreja aqui tá tocando tudo de uma vez só. Os sinos. Ou seja, já é meu dia aqui já. E graças a Deus na hora certa. Tô na hora certa aqui. Hora do almoço. Vamos embora, pessoal. Vamos embora almoçar. Quem não almoçou ainda aí, vão ficar, né? Só olhando, viu? Ela tá amangando aqui. Ela tá amangando aqui. É porque eu fui contando essa história a ele. E esse meu marido não vale nada. Ainda a gente achamos um lugar pra comer. Porque tava já a hora que é um mito cheio, né? E a gente tá sem tempo. Então a gente resolveu sentar aqui com mim mesmo. Tá esperando o nosso filho chegar aqui. A gente tá mostrando pra vocês. Não é uma escala de cara, né? Eu tava procurando minha mulher raiz. Minha mulher raiz, ela não tem fresco, tá ligado? Não, continua sem fresco. Ela não tem a mulher raiz, ela não tem a fresco pra comer nos cantos. Mas hoje em dia, pessoal, ela tá toda cheia de dedo. Não, não. Gente, pra vocês terem noção, que eu sou cheia de dedo. É só gorda, porque eu gosto de hambúrguer. Comer já tava aqui no Mac. Eu acho que até o Mac tá longe daqui, né? Sim. E eu gosto que a gente sempre faz fresco. A gente come qualquer coisa. Mas não sempre, né? Não, a gente não come sempre. Mas tipo assim, tem restaurantes que a gente vai aqui que sai bem caro e não compensa. Vou dizer um. Tem um que a gente vai que é 14 euros. E a gente come à vontade, né, preto? Exatamente. Come à vontade. Ó, pessoal, assim, outra coisa também. Tem um que a gente vai comer à vontade, mas tem outro. A gente vai só comer um pedaço. Um pedaço. Teve um que a gente foi que deu 200 contos. Quase 200 euros que a gente comeu lá no marco. Deu 200 não? Quase. E tipo, teve esse que a gente foi, que ele foi, saiu caro. Foi um restaurante muito chique, né? Foi muito chique, mas assim, compra isso, saiu muito caro. Então, nem sempre vale a pena, que a gente também não é rico. Então, acho que a gente encontrou o que acontecia pra vocês no outro restaurante, pra falar a verdade. Foi, no outro restaurante, a gente, assim, chegou lá, cada garçom, né, preto? Pra cada coisa tem um garçom. E a gente brincando, minha gente. A gente tava acostumado com isso. É. Tanto, né? Quando a gente começou a ouvir, cada pessoa, pra trazer as bebidas, era uma pessoa pra apresentar. Até agora, né, pra trazer outra pessoa diferente. Cada coisa que vinha, era um garçom diferente. Ao total, foram seis garçom. Mais ou menos. Isso mesmo. Então, quando a gente viu isso tudo, a gente imaginou, ok, isso aí vai sair caro. Vai sair caro. E realmente saiu. Pra quatro, cinco pessoas. Cinco pessoas, né, tá? Cinco pessoas. É. Deu pra... Pra gente os dois de... Não. Foi eu... Cento e noventa... Cento e dezenove pra gente os dois. Aí, pessoal. Eu pedi um peixe. E ele pediu esse arroz aqui, que eu não sei o nome. Tá cheio de camarão, que ele é fã de camarão. E eu pedi esse peixe. Tá bom. Tá feito. É, mais ou menos. É, pelo menos o meu peixe tá ótimo. Agora, o dele eu já não sei. Mas vamos lá. Vamos comer agora. Pronto, minha gente. Almoçamos. Estamos mais alegres, né, Freitão? Exatamente. A gente não gravou muito, pessoal. Porque tem algumas pessoas lá. Isso. Ela ficou incomodada. Então, pra evitar algumas coisas... A gente só gravou a comida, né? É. Só rapidinho. Mostrar a comida ali e pronto. E sim, o que o povo quer saber? A comida foi boa? Assim, na minha opinião, foi da nota. Pelo menos na minha comida, nota 6, ó. E é tão tal que depois eu tive que pedir um peixe só pra mim, né? Porque... É. A gente pediu... Eu pedi uma dourada. Dourada, né? Que você chama? Eu acho que sim. E ele pediu... Alguma outra coisa lá. Que era de camarão, né? Só que ele não gostou do tempero. Né, Preitão? Exatamente. Aí ele viu o meu peixe. Quis o peixe. E o peixe tava bom. Tava ótimo. Pronto. Pelo menos o peixe tava bom, né? É. Aí o peixe a gente pegou e pagou. É o total com os dois peixes. Esse prato e duas coca-cola. Quanto, Preitão? Nenhum prego, né? É. Pega o que foi daí pra opção. Dois peixes com a coca-cola e o prato de 32 euros. 32, não foi? Isso, né? A gente não pediu sobremesa porque a gente acabou passando aqui no mercado. A gente sabia que a gente ia comprar coisa aqui. Aí não pediu também. E a gente não viu opção boa, não. É. Foi pelo menos isso, não, né? Aí a sobremesa não tava com cara boa, a gente não. Vamos só pedir a... Só pedir comida. Mas é isso. A gente ia aproveitando aqui os últimos momentos aqui em Portugal. Em Portugal? Em Porto. E tá sendo bom. É, pra falar a verdade, só pra sair da rotina mesmo, né? É, foi aquela coisa pra não repetir a mesma coisa que a gente faz todo final de semana. Vai no shopping, vai... Tava até comentando em saída, foi? Foi. Que a gente faz as mesmas rotinas sempre. E como a gente não sabia que ele ia estar de fogo ou não, a gente acabou não se programando. Foi uma coisa bem louca, não tô dizendo a vocês? Três horas da manhã a gente saindo. Vem aí, que loucura. Três horas da manhã. Mas vale a pena. Voltando cedo, porque tipo assim, pessoal, aqui eu acho que já é uma hora, uma e trinta. Isso. A gente vai chegar lá em casa, se despermitir, de quatro e trinta. É. Cinco horas. Pra não chegar tarde, porque eu também vou trabalhar amanhã. Descansar um pouco. Descansar, não fazer também as cordas na dúvida, porque a gente tem compromisso, né? Mas vamos vir aqui com calma. Atravessar, preta? Vamos, preta. A gente acaba, vai vir com calma, pra passar mais dias aqui, passar mais dias e mostrar a vocês mais, né? Mostrar a vocês os pontos, realmente, os pontos que tem aqui. Não dá pra ir não, né? Não, não dá pra ir não. Não dá pra ir um pouco. Eu sou. A gente, pessoal, a gente, como uma próxima vez, a gente vai tentar ter mais tempo. Dois, três dias, né? A gente para, mostra os pontos ali, passo a passo ali pra vocês, né? Mas assim, a gente fez o vlog lá, pra tentar mostrar pra vocês aí. Vocês deixam o like, compartilhem, pessoal. Não esqueçam de curtir, tá? Esqueçam de curtir. Deixa o comentário aí. Ah, não gostei não, porque não foi aquele negócio que eu pensei que... Mas se gostou, vota e gostei. Se gostou também, deslize. É, interaja conosco, porque aqui... A gente parou um pouquinho do que a gente tava fazendo, né, Preto? Pra mostrar um pouquinho a vocês. Foi pouco, mas foi o que a gente... O tempo que a gente aproveitou aqui, a gente gravou. Isso aí. Tá perto do carro? O carro tá lá em cima. Agora procura pro carro. O carro tá daqui a dois minutos. Um lugar que poderia. Que legal. E tem umas coisas boas, que eu dei aquela vista assim. Tem umas coisas legais. Tem as lojas também que a gente viu aqui com os preços bons, né, Preto? Umas. Porque assim que a gente chegou, a gente viu uma loja que, tipo, eu nem falei nada, né? Ele andou assim, em uma blusa bem feinha, por 43. 43 e... Não, 43 e... Eu acho que foi do lado do lado. Mas tinha, foi... Mas tinha umas roupas aqui com um preço bom. Que a gente queria ter aproveitado as lojas, mas não vai dar tempo. Pessoa, o tempo aqui passa muito depressa. É, rápido. Infelizmente, a gente já chegou num carro aqui já. Chegamos no nosso guerreiro aqui, ó. Aspita aqui. Que ele trouxe a gente e vai levar se Deus quiser. Mas é isso, minha gente. É um vlog. Não vai ser um... Um vídeo longo, né? Não vai ser um vídeo com tantas informações. Com o que tu quer fazer. É, é mais contando a nossa rotina. Ah, a rotina de luz pra vocês aí. Do domingo em Porto. Domingo em Porto. Que foi ótimo, querendo ou não, foi ótimo, né? Outra loja aqui que eu achei muito bonita. É de casa, essa loja. Achei? Eu achei top. Só que eu acho que tá fechada. Tchau, pessoal. Aí, dê um tchau pro povo aí. Tchau pro povo. Tchau, filho. Ah, é aqui, né? Tchau com o brinquedo, pessoal. Então... E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.